Música Então pessoal, mano, velho, cara, se você... Mano, muito obrigado, sério mesmo, velho, sério mesmo, ok, mano, sério mesmo Bom, é... um presente por ser não fiel Cara, eu acho que isso daqui é coisa do resende Do pig, o pig também pode ter dado, porque o pig manja pra caramba do vampirismo também E sei lá, pode ter sido o pig também Quem mais? Eu chuto só o pig ou o resende mesmo, velho Que é os dois que entendem mais de vampirismo assim, né E eu não entendo tanto igual eles, porém... Porém eu sei um pouquinho, né Deixa eu comer aqui, hum, delícia de vaquinha Já dá esse sanguinho, já dá esse sanguinho pra nós E é bom que agora não ficou aquela náusea, né, galera Nossa, tá travando, velho Já foi melhor, hein, PC Agora não ficou aquela náusea, não ficou aquela fraqueza também, velho Muito melhor, velho, sério, muito melhor Será que as novinhas gostam de um vampiro ali, mano? Será que as novinhas gostam de um vampiro ali? Sei não, hein, sei não, hein Será que elas não gostam não de um vampirinho? Passaram meus dentes os outros, o cara já tá uma brisada, tá ligado? E caraca, aquela vaca ficou em vampiro mesmo? Mano, para de travar, filha da mãe Caraca Ela virou um vampiro, que da hora, velho Que da hora Cadê minha picaria? Olha, tem um pouquinho de sangue aqui nesse negócio Nossa, que da hora Deixa eu pegar meu... Tem um ferro aqui Deixa eu pegar esse ferro aqui 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 Pega esse ferrinho Pega esse ferrinho Porque ferro é bom toda hora, né Eu vou pegar esse carvão aqui também, galera Porque o carvão vai ser muito importante também na hora de fazer a nuque, né Porque ainda faltam algumas partes dela e tudo mais, né Bom, vamos pegar aqui Nossa, que susto, velho Quero ler um vampiro, velho Já vem, já vem, já vem Nossa, eu tô forte E eu não queria falar não, mas eu tô forte E eu tô muito forte, velho Caraca, opa Mais minerozinha aqui, boa Boa, 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 boa Aí sim Aí sim Aí eu curti Aí eu curti, leque Aí eu curti Aí eu curti Aqui 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 Aqui, aqui, aqui Nossa, é muito carvão junto, né, velho Imagina se fosse tudo isso aqui de carvão de diamante, velho Você é louco, Pereira Fanta Mano, será que eu não morro, galera? Vamos testar Vamos testar se eu morro, calma Calma, calma Vamos testar, calma, calma, calma Vamos subir uma torrezona, velho Que é uma altura que provavelmente eu morreria Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Eu acho que eu já morreria, né, velho Já, já, já Estomper É, eu morro Eu morro Eu morro Tá, eu não tô com aquela minha habilidade de não morrer, então, velho Então, provavelmente, é só no próximo nível de vampirismo, né, velho Eu não sei como que sobe de vampirismo automaticamente sem esse negócio E vou dar uma estudada, galera Pra ver como que sobe certinho o vampirismo, né Mas, mano, se alguém souber aí nos comentários, sei lá Vou falar com o Pig Porque o Pig manja pra caramba aí de vampirismo, né, velho Vou ver com ele se ele me dá umas aulinhas aqui e tudo mais, né Porque o Pig manja, hein, velho Caraca Vou ver com ele se ele me dá mais juduzinha e tudo mais Bom Então, pessoal, mano, velho Cara, se você Mano, muito obrigado Sério mesmo, velho Sério mesmo, ok, mano Sério mesmo Bom É... Um presente por você ser não fiel Cara, eu acho que isso daqui é coisa do resende Do Pig O Pig também pode ter dado Porque o Pig manja pra caramba do vampirismo também E, sei lá Pode ter sido o Pig também Quem mais? Eu chuto só o Pig ou o resende mesmo, velho Que é os dois que entendem mais de vampirismo assim, né Eu não entendo tanto igual eles Porém... Porém eu sei um pouquinho, né Deixa eu comer aqui Hum, delícia de vaquinha Já dá esse sanguinho Já dá esse sanguinho Pra nós E é bom que agora eu não fico com aquela náusea, né, galera Nossa, tá travando, velho Já foi melhor, hein, PC Agora eu não fico com aquela náusea Eu não fico com aquela fraqueza também, velho Muito melhor, velho Sério Muito melhor Ó Será que as novinhas gostam de um vampiro ali, mano? Será que as novinhas gostam de um vampiro ali? Sei não, hein Sei não, hein Será que elas não gostam não de um vampirinho? Passar meus dentes amplos Só que o cara já dá uma brisada, tá ligado E caraca, aquela vaca ficou em vampiro mesmo Mano, para de travar, filha da mãe Caraca Ela virou um vampiro Que da hora, velho Que da hora Cadê minha pica ali? Olha, tem um pouquinho de sangue aqui nesse negócio Que da hora Deixa eu pegar minha... Tem ferro aqui Deixa eu pegar esse ferro aqui 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 Pega esse ferrinho Pega esse ferrinho Porque ferro é bom toda hora, né? Eu vou pegar esse carvão aqui também, galera Porque o carvão vai ser muito importante também Na hora de fazer a nuque, né? Que ainda faltam algumas partes dela e tudo mais, né? Bom, vamos pegar aqui Nossa Que susto, velho Que leão vampiro, velho Já vem Já vem Já vem Nossa, eu tô forte E eu não queria falar não, mas eu tô forte E eu tô muito forte, velho Caraca Opa Mais minerozinha aqui Boa Boa, 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 boa Aí sim Aí sim Aí eu curti Aí eu curti, leque Aí eu curti Aí eu curti Aqui Aqui Aqui, aqui, aqui Nossa, é muito carvão junto, né, velho? Imagina se fosse tudo isso aqui de carvão de diamante, velho Você é louco, Pereira Funk Mano, será que eu não morro, galera? Vamos testar Vamos testar se eu morro Calma Calma, calma Vamos testar, calma, calma, calma Vamos subir uma torrezona, velho Que é uma altura que provavelmente eu morreria Vamos, 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 vamos Eu acho que eu já morreria, né, velho? Já, já, já Estomper É, eu morro Eu morro Eu morro Tá, eu não tô com aquela minha habilidade de não morrer, então, velho Então, provavelmente, é só no próximo nível de vampirismo, né, velho? Eu não sei como que sobe de vampirismo automaticamente sem esse negócio Eu vou dar uma estudada, galera, pra ver como que sobe certinho o vampirismo, né? Mas, mano, se alguém souber aí nos comentários, sei lá, eu falo com o Pig Porque o Pig manja pra caramba aí de vampirismo, né, velho? Vou ver com ele se ele me dá umas aulinhas aqui e tudo mais, né? Porque o Pig manja, hein, velho? Caraca Depois eu vou ver com ele se ele me dá umas aulinhas e tudo mais Bom Bom, pessoal, depois eu vou ver certinho com o Pig Talvez no próximo episódio eu traga ele pra ele me ajudar aqui no vampirismo, beleza? Então, galera, se você curtiu aí esse presente aí que a gente ganhou Por favor, clique no gostei e adicione os favoritos aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Então, galera, vamos tentar chegar aí aos 12 mil likes Sei que a gente consegue se todo mundo, cada um de vocês aí apoiar Eu sei que a gente consegue chegar facinho, 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 beleza? Então, meu, se você, mano, não deixa o seu like até agora, mano Por favor, deixa o seu like agora, nesse exato momento Que é muito importante mesmo, ok? Mas então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem, deixem aquele like, por favor, aí embaixo Que é super importante pro vídeo e para o canal, beleza? Já tivemos um episódio de filme hoje Tivemos outro vídeo às 3h30 Vamos ter outro às 8h30, mano O vídeo das 8h30, mano Tá um vídeo muito legal com a minha irmã e com o Luiz, galera Então, estejam aqui no canal às 8h30 da noite, ok? Mas então, é isso aí, galera Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então, me sigam lá também que é super importante E é nóis, ok? Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E aí E aí E aí